Essentially, I made him wind up, no more words to speak The memories of it all were left behind We never cared for each other, what questions went away So please believe there is another move into O coração tem sentimentos, eu não entendo, mas só lamento Vazio com dor e mágoas acaba se preenchendo Passado, carrego fardo, fardo pesado Não tentive me julgar ou acabará julgado Eu fiz o meu melhor perante a sua frente Mas que droga, eu percebi que não era o suficiente Eu vi o sangue, ele é vermelho, conserto que é o errado E desse sangue imortal ainda mais será jorrado Me desculpe, eu lhe imploro, por favor Nem eu posso, me desculpa caindo nesse complô Vendo meu corpo rasgado, moldado, não vou sofrer Pois o meu maior sofrimento foi o de perder você Minha vida pela sua, eu sei que eu não fui capaz Nem um milhão de vidas minhas pela sua, vale mais Me sinto morto por dentro, ironial me ver Como vou me sentir morto se eu nunca irei morrer Mesmo fazendo o correto, eu persisto no errado Perdi toda a minha fé por causa do meu passado Altado, jogado, moldado, pensado, errado, tentando mudar meu amor Pensando em você do meu lado, abraçado, amado, afinado, que gera dor Dor que passa, volta, volta e passa o que eu se derrancor Esse caminho nos espinhos, ele nunca parará Repeto, sem alma, meu coração nem bate mais E se hoje ele bateu, amanhã não baterá Sozinho sobrevivi, eu fui o calor de um vai-inverno Eu fiquei de pé, relutante a todo esse inferno Verde todos ao redor, a morte virou o meu tolo Tento ser melhor, mas não posso ter esse lado bom Eu tento, mas só lamento que droga é decadente Quando consigo agradar, dizem não ser suficiente Mas entenda minha mente, sempre tento melhorar Mas a droga de ganância faz eu não me desculpar E vou correndo atrás, esse é meu conceito Eu lhe devo desculpa e tu me deve respeito Quando finalmente achou alguém, jurei a proteger Mas em minha frente vi o amor da minha vida morrer Eu sou um podre, um sujo, um fraco nesse instante Tentei matar meu amigo por um ato arrogante Tornada de redenção, então me decidi Irei queimar no purgatório pro meus erros ser de mim A voz na mente ecoa dizendo para mudar Siga seu caminho, sombrio, encontre o seu lugar Mas que droga, que droga todos felizes Por fora não tem nada adentro, mas portanto cicatriza Faço não ser o mais forte, qualificado exato Mas na hora do combate eu não fui dizer fato Enfrentei os mais gigantes, não posso compreender Não consigo enfrentar o fato de perder você Mas é aquele ditado né? Um pecado de verdade não tem redenção Pronto pra ação, o fim do minha missão Pronto pra ação, o fim do minha missão